Olá, estudantes! Aqui é a professora Elane e vou explicar para vocês as atividades da semana 3 e da semana 4 do PEC Vol. 2, ok? Espero que vocês estejam bem. Let's go! Primeira atividade é a seguinte, leia o quadro abaixo que define as várias profissões. Então, nós temos aqui este quadro, tá? E essas aqui são as profissões, ok? Writer, actor, plumber, scientist, semestress, driver, dentist, cashier, programmer. Então, e aqui nós temos as descrições de cada profissão, ok? Vocês podem identificar sem uma tradução literal e podem usar o tradutor para poder estar vendo o que está falando, ok? Depois que vocês fizerem a análise do texto, vocês vão fazer o que? O número 2. O quadro acima explica as profissões em inglês, de acordo com o quadro responda. Letra A. Qual das profissões que se tornou menos comum nos dias atuais? Marca a opção correta. Vamos identificar lá e vamos ver. É o driver, é o dentist, é o cashier, é o semestress. Então, qual profissão dessas aqui que se tornou menos atual, ok? Letra B. Tira do texto, duas profissões são parecidas com palavras em português. Então, nós vamos identificar lá quais aquelas profissões, pegar duas que parecem com o português. Tem a mesma escrita, né? Parecida com o português, ok? Número 3. Aqui nós temos um caso a palavras. Vai ser mais difícil trabalhar isso dentro de um contexto, se o seu pet estiver online, né? Se estiver no computador, tá? Se quem tiver impressa, fica mais fácil. Mas tem que identificar, olhando assim, para poder fazer, ok? Atividade. Caso não tiver, não conseguir, não tem problema. Então, nós temos aqui nurse, florist, clerk, doctor, becker, engineer, mechanic e bear bear. Então, aqui essas palavras aqui, você vai encontrar lá na cruzadinha, né? Ok. Número 4. Os gêneros textuais carregam as mais diversas finalidades. Cada um tem uma estrutura própria. Veja. Nós temos aqui um texto, tá? Uma estrutura. Join us for a party. Tá? Junte-se a nós para uma festa. When. Tá? When significa quando. Where, onde. E time seria a hora. Tá? E aí? Can't wait to celebrate. Podemos esperar para celebrar. Ok. Então, dentro dessa estrutura, que texto você acha que é? Esse aqui, que gênero textual é, tá? O texto acima tem a intenção de convencer as pessoas para comprar um produto, convidar as pessoas para uma festa, advertir as pessoas, chamar as pessoas para uma peça de teatro. O que vocês acham? Vou marcar aqui a opção correta, ok? Letra B. Quando se realizará a festa em questão? Tá? Então, eu acredito que não temos a resposta, né? Porque nós não temos a data definida, talvez eles tenham colocado sem perceber que estaria faltando, né? Então, essa aqui você pode deixar em branco. Letra C. O que quer dizer RSVP? RSVP. Responda o seu volto. Muito usados em convite. Então, você pode fazer uma pesquisa para identificar. Ok? Significa isso aqui responder, ok? Então, é semana 3, agora nós vamos para a semana 4, ok? A atividade 1 da semana 4 é, leia o texto abaixo. Nós temos aqui um texto, ok? When is Halloween celebrated? Tá? Quanto é celebrado o Halloween? Who celebrates this day? Quem celebra este dia? Ela está falando aqui, vocês podem estar vendo também a tradução, tá? O nome inteirão e depois usando o tradutor. What do people do to celebrate? O que as pessoas fazem para celebrar? What do people do to celebrate? O que as pessoas fazem para celebrar? Aqui eu estou falando, né? E depois que vocês fizerem o entendimento do texto, ler, fazer a tradução, eles podem responder. Segundo texto, quanto ao Halloween? Então, assim, a gente tem aqui que nem precisa, né? De uma certa tradução literal, ok? 3. O seguinte trecho retirado do texto fala dos costumes do Halloween, em que as pessoas se fantasiam de bruxos, fantasmas ou esqueletos. Então, a maior tradição do Halloween é de se vestir em um costume. As pessoas vestem em um costume de vestir em todos os tipos de costumes. As pessoas gostam de vestir em um costume de vestir, como gorge, ou esqueletons. A palavra scary significa bonito, extravagante ou assustador? Vamos identificar, né? Para isso precisa de uma produção, ok? Depois, 4. As figuras abaixo são muito conhecidas no Halloween. Quem já viu aí, no Brasil isso não é uma data muito celebrada, né? Algumas escolas até que celebram. Mas a gente já consegue identificar isso através de filme, né? Que essas são as figuras do Halloween, né? Escolha as palavras e escreva abaixo do desenho correspondente. Vocês vão olhar aqui a Ghost, Jack ou Lantern, Witch, Haunted, Amazing, Skeleton e Cat. Vão ver aqui, até para a eliminação, vocês conseguem identificar qualquer qual aqui, ok? E vão escrever no caderno, definindo qual que é a tradução desses desenhos, ok? Número 5. Um texto tirado da internet sobre Halloween nos fala muitas coisas que acontecem nessa ocasião. Leia a frase destacada desse texto. Trick or trading. Então, nós temos aqui, tá? Um textinho. E vocês vão estar identificando o que significa isso daqui, ok? Seis. Na frase, children in customs travel from house to house. Asking for trees with a phrase. Trick or treat. A palavra em lito significa. De acordo com os costumes, assustadas ou fantasias. Sete. O Halloween passou a ser muito conhecido no Brasil e a festa é realizada em muitas escolas. O que mais te chama a atenção nessa comemoração? O que vocês acham que te chama a atenção? Escrever aqui em português mesmo, ok? Então, gente. Essas são as atividades do patch. Título, volume 2, as últimas, né? Da terceira semana e da semana 4. Façam no caderno e enviem para mim através de foto pelo WhatsApp, ok? Bye bye, see you later. Se precisar de algo, pode me perguntar, ok, gente?